Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar o estudo da periodização do treinamento. Nos vídeos anteriores nós vimos como distribuir as cargas de treino de um mesociclo para os microciclos e para as sessões de treino. Mais especificamente no vídeo anterior, falamos sobre como fazer o cálculo da carga de trabalho para o dia 1, dia 2 e dia 3, ou seja, 40, 50 e 60% de trabalho, compondo então um volume de 20,84 quilômetros na semana. E nós fizemos então que para os três primeiros dias nós temos esta distribuição que vocês estão vendo de volume a ser realizado nas sessões de treino. Legal, então vocês devem estar se perguntando o seguinte, quer dizer então que no dia 2 para o dia 4, no dia 3 para o dia 5 é só eu fazer o mesmo volume? Sim, é só você fazer o mesmo volume, porém qual que é a chave do trabalho ser realizado? São os métodos de treinamento, ou seja, como você vai fazer o praticante, o atleta, ter esse volume de trabalho aqui concluído, ter este volume aqui concluído, ter este e assim por diante. Então pessoal, modificar, variar, entender os métodos de treinamento é fundamental para você trabalhar os aspectos motivacionais também do seu aluno. Porque um bom treino é aquele que é bem prescrito em toda a sua essência, os aspectos físicos, fisiológicos, psicológicos e assim por diante. Que desta forma nós fazemos cada vez mais nosso aluno, nosso atleta, progredir no exercício e continuar, fazer com que ele não desista, fique, pratique e tenha uma boa qualidade e uma longevidade atlética. Então eu separei para vocês alguns métodos de treinamento para exemplificar aqueles três primeiros dias, para que vocês possam entender como que a gente utiliza os aspectos de métodos de treinamento respeitando o volume de trabalho. Então olha só, no primeiro dia do microciclo de incorporação nós identificamos aquele volume de trabalho a ser executado de 2,53 quilômetros. Então é o seguinte, no primeiro dia eu selecionei o método intervalado extensivo. O método intervalado extensivo tem as premissas básicas, onde o estímulo é um pouquinho mais prolongado, por isso a intensidade do estímulo é um pouquinho menor, e os descansos, os repousos, eles são também menores. Então olha só, aqui eu coloquei 5 estímulos de 400 metros, então um volume um pouquinho maior, a 70, 75% da frequência cardíaca de reserva. Tenho vídeos no meu canal que falam sobre isso também, frequência cardíaca de reserva, como que você encontra de acordo com a individualidade biológica. Então eu sempre deixo uma margem de porcentagem por causa da variabilidade da frequência cardíaca. E a cada estímulo de 400 metros, o indivíduo descansa 100 metros, então ele repousa 100 metros. Nesse caso aqui, o repouso é o repouso ativo, mas você pode fazer o repouso passivo, prescrever o repouso passivo, não tem problema nenhum. Mas de onde saiu esses 400 metros? Esses 400 metros saíram do método intervalado extensivo, e se você fizer o cálculo, 5 vezes 400 e 5 vezes 100, nós vamos encontrar aproximadamente 2,5 km, 2,53 km, que é o volume de trabalho do microciclo no primeiro dia de 40%. Então está ok, está tudo certo aí. No dia 2, que é o dia de 50% do microciclo, nós temos então o contínuo de carga regressiva. Você pode encontrar outros nomes na literatura, contínuo de ritmo variado, tem outros nomes que são sinônimos a este que vocês estão vendo aí. Contínuo de carga regressiva, o que significa isso? Significa que ao longo dos estímulos nós vamos ter redução da carga de trabalho a ser realizada. Por que contínuo? Porque contínuo, pessoal, é um método onde não se tem o repouso, não se tem o descanso, o estímulo é contínuo, por isso que se fala contínuo. O movimento cíclico, que no caso da corrida, acontece sem interrupção. Isso vale para o ciclismo, vale para a natação, vale para o remo e assim por diante, para os movimentos cíclicos. Nesse caso, o que eu fiz aí? Olha só, 1 km a 80% da frequência cardíaca de reserva, e depois o próximo quilômetro reduz um pouco o batimento cardíaco. Então, se vai ter uma redução da frequência cardíaca, significa que vai ter uma redução da velocidade, se for feito, por exemplo, em uma esteira, em uma academia. No final do segundo quilômetro para o final do treino, ele faz uma redução novamente da frequência cardíaca de reserva, ou seja, reduz um pouquinho a velocidade, completa o treino para mais 1,16 km, que vocês estão vendo aí. Por que está dessa forma? Para completar aqueles 3,16 km do dia 2 do microciclo de incorporação. Nesse caso, eu faço um contínuo, ou seja, o estímulo é contínuo, de carga regressiva. O que reduziu aí? Reduziu a frequência cardíaca de reserva. Muito provavelmente você consegue fazer isso reduzindo a velocidade do estímulo. Velocidade é componente de intensidade na carga de trabalho. Poderíamos ter feito esta redução por meio da distância a ser percorrida, que é o outro componente da sobrecarga. Ok? Beleza. Esse é o dia 2. O dia 3, então, já que nós fizemos 3 dias, aqui nós temos o intervalado intensivo, que é diferente do intervalado extensivo do dia 1. O intervalado intensivo, pessoal, ele pressupõe estímulos mais fortes e o intervalo é um pouquinho mais prolongado, justamente devido ao estímulo mais forte. Então, vocês podem perceber que tem uma diferença em relação ao intervalado extensivo logo de cara. Aqui nós temos ali 10 estímulos de 250 metros. Então, nesse caso, eu reduzi a distância a ser percorrida para aumentar a intensidade, que neste caso aqui está representada pela frequência cardíaca de reserva, como vocês podem observar, que teve aumento, 80% a 85% dela. E os intervalos, nós temos aí, então, 120 metros, intervalos curtos também, suficientes para a recuperação já do indivíduo. Então, olha só, se nós fizermos o cálculo aí das distâncias percorridas, vai dar o volume de trabalho do terceiro dia, aproximadamente. Então, percebam, pessoal, toda a essência e tudo o que envolve a relação da prescrição do exercício. Então, lembram que alguns dias no microciclo de incorporação serão iguais? Lembra disso? Pois é. Então, será que aplicar o mesmo método é interessante? De fato, não é errado, é muito utilizado, porém, você pode usar outras estratégias, pode mudar os métodos para que o volume fique mais interessante a ser realizado, para que seja mais estimulado em termos de treinamento e progressão. Eu trouxe para vocês aqui a escala de Borg, porque muitas vezes nós não temos um monitor cardíaco, nós não temos como aferir a frequência cardíaca, isso é comum hoje na realidade da educação física. Então, nós utilizamos muito a escala de Borg para ser correlacionada com a frequência cardíaca. Então, eu trouxe essa imagem para vocês, que, de fato, nós podemos utilizá-la para melhor controlar o treinamento. No dia 1, pessoal, aquele dia onde tem um intervalado extensível, você pode utilizar a Borg nesses números que vocês estão vendo aí com o retângulo azulzinho, 11, 12 e 13, do relativamente fácil até o relativamente cansativo. Essa é a faixa da escala de Borg, utilizada ali, geralmente, no intervalado extensivo. E no dia 2 e no dia 3, vocês podem utilizar ali o 14, 15, 16, que está na alta intensidade, mas para o cansativo, no aspecto qualitativo da escala de Borg. Lembra que Borg sempre tem o aspecto quantitativo, que são os números, e o aspecto qualitativo, que são as palavras, né? É a sensação do esforço na sua qualidade. Ok? Então, vocês podem utilizar dessa forma para que o treinamento fique cada vez mais preciso. Então, percebam, pessoal, que nós fizemos 3 dias de um microciclo, de um mesociclo, dentro de um macrociclo. Agora, raciocine comigo o seguinte, imagina a periodização do treino anual desse indivíduo. Então, a periodização, ela faz parte da progressão do indivíduo e é fundamental para que o praticante continue o exercício e tenha os seus objetivos alcançados. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem dúvidas, já sabem, deixem nos comentários que eu vou responder a todas com muita atenção, muito carinho. Muito obrigado mais uma vez, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.